Questão das trocas de marcha aqui ó, tô com a moto parada lá, apertei a embreagem e coloquei a primeira aqui ó Erguei a rotação do motor, soltei a primeira, ela tá andando ó, puxei segunda, puxei terceira Ó, vou aliviar no freio, pisei o freio ó, coloquei segunda de volta, coloquei primeira de volta Dou seta, viro a moto, certo? Virei a moto, desliguei a seta ó, jogo segunda, jogo terceira, bato segunda, bato primeira, reduzi de volta